A nossa boa tarde a todos os paranaenses que estão indignados, deputados, que ouviram uma coisa durante o período eleitoral, por parte do governador eleito Ratinho Júnior, que falou de respeito aos servidores da Copel, que falou do valor estratégico da Copel na soberania energética do nosso Estado, que falou coisas dessa maneira, dessa toada, nessa linha, durante o período eleitoral. E agora, senhoras e senhores, quando vem a Copa do Mundo, quando a gente está num período de transição do governo federal, ele vem em regime de urgência 17 projetos de lei, falando de várias coisas. O deputado Plauto trouxe aqui a questão do agro, que é importante, que é justa, que é necessária, e que tem que ser debatida nessa casa, não com regime de urgência, com audiências públicas, com discussão com todos os envolvidos. A gente vê a mudança de regime de gestão da Biblioteca Pública do Paraná e do Colégio Estadual do Paraná, também no mesmo pacotaço do governador Ratinho Júnior. E o mais grave é, sim, a privatização da Copel, sem desmerecer as outras questões. Isso mostra... Isso mostra para a gente, senhoras e senhores, que as lutas são transversais. Não é uma luta dissociada da outra. A luta da educação não está dissociada da luta do serviço público de qualidade, da valorização dos servidores públicos. E vice-versa. A gente lutou esses quatro anos pela recriação da Secretaria da Cultura. E agora ela vem, deputado Arilson, no pacote. Por quê? Porque o governo Lula vai recriar o Ministério da Cultura, vai recriar o Ministério das Cidades. E a gente vê, então, o governo tendo que se adequar ao que o governo federal vai fazer. Que bom, maravilha. Agora, vamos ver o que está acontecendo no mundo inteiro em relação a estatais de valor central e estratégico para a soberania dos países, deputado Bazana. A água não pode ser privatizada. Não se enganem, Sanepar é a próxima da lista. A energia não pode ser objeto de interesses do lucro dos acionistas. A gente está falando, deputada Luciana, dos interesses do povo do Paraná. Além de ser um profundo desrespeito do governador Ratinho Júnior com esta casa, com a democracia, com o povo do Paraná, é uma profunda demonstração de ignorância histórica do papel que a Coppel cumpriu na composição do nosso Estado, na história do Paraná. O mesmo vale para a biblioteca, o mesmo vale também para o Colégio Estadual do Paraná. Então, senhoras e senhores, como líder do PDT, como deputado do Partido Democrático Trabalhista, um partido que sempre esteve historicamente na defesa dos servidores, dos trabalhadores, nós votaremos contra esse projeto, caso ele chegue aqui neste plenário. Mas nós fazemos um apelo, presidente Adhemar Traiano, nós fazemos um apelo ao senhor, pela independência dessa casa. Esses projetos devem ser devolvidos ao Palácio Iguaçu. Hoje, é inadmissível, senhor presidente, que a gente, digamos, no apagar das luzes do final do ano, queremos celebrar as vitórias do Brasil na Copa do Mundo, queremos compor e ajudar o governo de transição do presidente Lula, vereador Vanoni, que aqui está, deputado federal, é inadmissível que esses projetos passem no regime de urgência aqui na Assembleia. Que eles sejam, sim, debatidos. Que os copelianos, os servidores e servidoras da Copel tenham a oportunidade de se manifestar em audiências públicas, não apenas aqui em Curitiba, mas em todo o estado do Paraná. A ação prevista pelo governo do estado não pode macular a independência e a força desse poder legislativo. Nós temos, deputado Caputo, o dever, não com o governador, com o povo do Paraná. Deputado Goura, por favor, para concluir. Obrigado, seu presidente. E o nosso pedido é esse, que os projetos voltem, atravessem a rua para o Palácio Iguaçu e que nós façamos audiências públicas, se esse é, sim, de fato, o interesse do governador Ratinho Júnior de vender o estado do Paraná, que nós façamos o debate com o povo do Paraná. Viva a Copel, viva a Biblioteca Pública, viva o Colégio Estadual do Paraná.